Levantar-se-á, nação contra nação, e reino contra rei Aperar grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares Coisas espantosas e também grandes sinais do céu Salve-se, quem puder, se puder, seja lá quem for, homem ou mulher O mundão tá louco, se afundando aos poucos, futuro obscuro, vivemos no sufoco Pai que mata filho, filho mata pai, quem vai interferir? Diz pra mim, quem que vai desacreditar? Nem pensar só naquela Moleque é morto a tiros na favela, sequela de uma vida sofrida Vivida na miséria, sem perspectiva, crianças fumando crack Perdendo tempo, nas ruas da cidade, andando ao relento Eu lamento, e tento entender o porquê Não querem viver, preferem morrer, se matar Será que é a solução? Não, não posso acreditar nisso não Irmão, eu daqui assisto só desgraça Vejo ser humano se matando de graça Na praça, já não faz sentido andar As rosas murcharam, contaminaram o ar Nas casas, os portões, só vivem trancados Os carros dos milionários, são blindados Hoje em dia, ninguém confia em ninguém Parceiro, mata parceiro, por uma lote de cem Vai além, seu filho é programado pra ter medo Mas o medo o faz sentar o dedo Você mesmo transforma seu filho num qualquer Assim que é, salve-se quem puder Um homem na estrada, recomeça sua vida A procura da dignidade perdida O brilho nos olhos é de um sonhador Que quer esquecer tudo o que passou 25 anos depois, sai do inferno Se sente deslocado num mundo moderno De terno, antiquado e sapato social Vaga pelas ruas, na condicional Feliz e ao mesmo tempo, assustado Tá tudo diferente, tudo tá mudado As pessoas não se olham, não se cumprimentam Andam estressadas, concentradas no que pensam Indiferentes ao que acontece ao redor Preocupadas com seu próprio mundo e só No jornal, as notícias causam arrepio Mais um corpo é encontrado, boiando no rio Drogado, matrimão e nem lembra o que fez Mãe, abandona, filho de um mês Polícia é flagrada numa ronda de rotina Em boate de luxo, recebendo propina Enquanto uma escola é construída num lugar Já se tem dez prisões a mais pra inaugurar Político-opressora, exclusão social Dentista perde a vida por motivo racial O morro e o asfalto no rio tão em guerra Integrantes do MST querem terra Uns matam, outros morrem por um qualquer Assim que é, salve-se quem puder No Sudão matam negros com AK-47 Prisão de Saddam chegou via satélite Bush, a besta de um sonho americano Patrocina a dor do povo iraquiano Fuzis atiram em defesa do petróleo América do Norte garante monopólio O mundo se comove, porém, ninguém se move Ei doutor, cê tá na mira da minha 9 Meu microfone faz o estrago que eu quiser Vai, pega o celular e pede pano pros gambé Menor dispara, arma e mata amigo na escola Doença miserável, HIV e ebola Extermina meus irmãos na África do Sul Atentado terrorista sob céu azul Nas ruas de São Paulo ou no Oriente Médio O corredor da morte é a cura pro seu tédio Nos mares se trava a guerra naval Nos ares acontece a exploração espacial Células clonadas em laboratório A ciência ignorando Deus é notório Testes nucleares a fim da destruição E você aí, nem aí, sem preocupação Deputado é esculachado em CPI Novela ensina, dona de casa a trair Tragédia no cenário do rap ganha destaque Morre sabotagem Gilmar e Tio Paque Final dos tempos, provam sua fé Assim que é, salve-se quem puder Ei, aqui se realiza um sonho antigo Uma aliança entre fãs que hoje são amigos Eu sei, percebo, é de Deus que vem Provem a chance Provem e não senti o gosto Eu vou avante a cante abraçar, representar Tô aqui, fruto nordestino maduro Do sul do Piauí Vou te falar, relatar o que vi Deselegante foi a cena, mas eu não sorri Sou latino, peregrino, desprovido de dinheiro Grilado, uma barra com proliferado puteiro Que se dá de várias formas, não só na cama Sente o drama Lamentável a cena, o algoz e a primeira dama Não sei se vou pro céu Sou fiel, sou fidel, sou cruel Mas não tenho coração de papel Pisou na bola, olha a minha sola O calcanhar de Aquiles Aí, Gog, se o Bin Laden pega Hum, fica ruim pro Alexandre Pires Falhou, sujou A bandeira brasileira Envergonhando a América Latina inteira Inocência ou portudismo Ignorância da história Chorou nos braços de quem tem fama sem glória É preciso Ter cérebro, coordenação motora Pra não cair na armação da maldita gravadora Pra não financiar via Coca-Cola a metralhadora E nem desonrar África, nossa genitora Então, não é de hoje que nosso povo Aperta a mão do inimigo Vive na casa do opressor Marroco, Sudão, Mali, Ugana Quênia, África Dizimada por doenças que com um mínimo de bom senso Estariam erradicadas Guantanamo, presos, prisioneiros Sem direito a julgamentos trancafiados A fome e a miséria habita América Latina Até quando? Simplesmente isso Até quando o sofrimento, parceiro Depende de você Hip-hop Sério De verdade Dexter Gog A fúria junta, parceiro Segura Assim que é Salve-se quem puder